E aí galera, fazer um negócio diferente pra vocês, aqui na Guitar Ruente, eu, Guilherme de Paula, um violão, e no baixo, o Caio, simbora sim, vamos lá. Isso não é o que faz, ou não promete não fazer mais, eu confio nas suas palavras, mas você vai comigo estragar, de novo eu perdoe uma postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser humano no mundo calente, essa relação vai terminar machucando a gente, você vê que um dia tenta ser diferente. Não tem ser humano no mundo calente, quando eu digo que doido, que pode ser rei da minha frente, tem minhas três palavras e fica tudo bem pra gente. Você não me conhece, me julgando até assim parece, que eu sou um criança, não vou, nunca com raiva esquece-me, Eu vou jogar três anos por causa de uma distinção. Você não é capaz, o amor promete não fazer mais, eu confio nas suas palavras, mas você vai comigo estragar, que de novo eu perdoe uma postura, outra vez me culpando por suas loucuras. Não tem ser humano no mundo calente, essa relação vai terminar machucando a gente, você vê que um dia tenta ser diferente. Não tem ser humano no mundo calente, quando eu digo que doido, que pode ser rei da minha frente, tem minhas três palavras e fica tudo bem pra gente. Não tem ser humano no mundo calente, você não me conhece.